A meta da inflação para 2023 será de 3,25% ao ano. A decisão do Conselho Monetário Nacional mantém a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O Conselho Monetário considera que a meta reduz incertezas e aumenta a capacidade de planejamento das famílias, empresas e do governo.